O azul de Deus O azul de Deus O azul de Deus Internautas, eu quero te apresentar porque você deve estar curioso ou curiosa para conhecer o nosso produtor. Ele é uma beija, é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E eu vou apresentar uma pessoa especial. Venha aqui conosco conhecê-la. Amados internautas, já estou aqui na sala de entrevista e eu vou apresentar para você, a pessoa responsável por essa programação. Faço questão, é um prazer, uma honra. O irmão Adilson, produtor da TV Virarde. Tudo bom, irmão? A paz, querido. Vamos sentar aqui. A paz, amada, amada, produtor da TV Virarde. Para mim é uma honra estar aqui nesse convívio abençoado com você. Amém. Você que foi a produtor, a realização de termos a TV TR Saron, que é uma honra para mim. Honra para o Senhor Jesus, porque é tudo para a honra e glória do Senhor. E eu tenho a honra de estar apresentando o nosso produtor, tanto da comunhão, da igreja comunhão em Jesus. Oh, apóstolo, oh, glória. Oh, chamada Silvia. Oh, glória. Oh, glória. E aqui o nosso produtor, para nós estarmos aqui, ele que é responsável por essa produção das nossas igrejas, tanto da comunhão em Jesus, como da igreja apostólica tabernáculo Vosa de Sarum. E eu quero que ele fale aqui, e a imensa satisfação de estar aqui, te apresentando para os nossos internautas. Amém, apóstolo. O prazer é todo meu, porque eu fico lisonjeado, né? De ver como a irmã é recíproca, né? Perante tudo aquilo que as pessoas fazem, o que as pessoas compartilham. E a irmã, com todo carinho, retribui, abre as portas, acredita nos trabalhos, no meu trabalho, como no trabalho da vossa, como no trabalho do Senhor. Com certeza, acredito muito no seu trabalho, seu trabalho é muito valioso. Sim. E eu quero que você conte um pouco a tua trajetória. Você trabalhou em grandes empresas, como o SBT, essas emissoras de grande porte. Eu queria que você contasse rapidamente essa trajetória aí para os nossos internautas. Apóstolo, eu hoje, com 50 anos, né? Eu, desde criança, tive um sonho. E esse sonho, eu tenho que dizer, quase impossível de ser realizado. Mas para Deus, não é? Mas Deus realiza sonhos em portugueses. Isso, justamente. O tempo feito com a gente? Justamente. E está feito com você também, né? Justamente. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nos caminhos do Senhor, eu me sinto muito feliz. Estar conhecendo pessoas, conhecendo pessoas principalmente abençoadas, de coração aberto. Porque sabemos que no mundo, no mundo circular, nós encontramos muita traição, muita briga, muita disputa. Tudo aquilo que envolve poder... É muito competitivo, né? Muito competitivo. Muito competitivo. E nesse mundo de competição, eu só sofri. Tive muitas decepções, estressei muito no meu coração. Ainda mais nesse meio, né, irmão? Diz, da mídia, é muito competitivo e existe muita competição e gera muita rivalidade. Sim, sim, sim. Não existe o amor de uma alma para com a outra. Não existe o amor do ser humano. Esse amor que as pessoas assistem nas TVs, nos programas de fofoca, nos programas aí das TVs abertas, infelizmente, eu sou claro em dizer, tenho propriedade para dizer que 80% é falsidade, 80% é gana, é aquele ato sagaz para chegar até um poder. Poder do quê? Do dinheiro, poder da fama. Então, ali, ninguém se importa. E a pessoa não está preocupada. Se ela atingir aquele objetivo, não importa se pisa, se passa por cima de alguém. Não, não é verdade? Ali não há importância com o ser humano. É verdade. Então, uma lambeção, um monte de elogios desnecessários e aquilo, um dia, irmã, dentro da TV Band, é algo que eu estou tendo oportunidade, até agradeço a irmã de falar. Poucos dias antes de terminar o Salvador, Gilberto Barros, inclusive, um abraço de Gilberto Barros, foi o primeiro apresentador que acreditou no meu trabalho na TV Band, de 2004 para 2005. E, certo dia, eu percebi, os bastidores da TV Band no Morumbi, eu percebi que o clima estava meio tenso. Eu percebi que as meninas, as leoas, a Joelma do Calypso, o Amado Batista, parceiro, também, que nós ficamos no mesmo camarim, o Serginho da Lacraia, a Graciane Barbosa, enfim, de uma infinidade de pessoas. São famosos, né? São famosos, né? O Caju e Castanha, a Aritoledo. Então, enfim, essas pessoas, eu percebi um algo estranho no olhar deles, assim, e eu fui analisando o Senhor, o que está acontecendo. E eu estava afastado da igreja e eu participava do programa do Gilberto Barros com o terno da igreja. E eu levava a Bíblia na bolsa. Então, no camarim... Eu já tinha um propósito de morrer, não é? Sim, sim. E no camarim, um engraçado, e ao mesmo tempo, não sei se é a palavra certa que eu posso colocar como engraçado, mas com muita propriedade, o Espírito Santo já estava ali fazendo o morrer. É muito bom dizer assim, que o que eu vou dizer agora não tem nada a ver, que eu estou aproveitando esse desejo para criar, acrescentar nada disso. Mas, certo dia, dentro do camarim, eu sempre levava a Bíblia, eu peguei a Bíblia e abri. Salmo 115. E eu fiquei em silêncio, com a roupa da igreja, acredita? Eu estava afastado da igreja. No propósito de Deus. E cantando a música forró, que era a famosa dança da minhoca, da época. Aí, o que aconteceu? Quando eu abri a Bíblia no Salmo 115, o Serginho, da Lacraia, daquela música Popotó, ele falou, calma aí, meus irmãos, agora começou o culto. Ele captou a Bíblia, subiu em cima daqueles estofados de camarim, e deu em voz alta. E naquele momento, o Amado Batista, a Graciane Barbosa, estava ali também o Edson Hudson, o Amado Batista, algumas meninas da Leó, tinha muitas pessoas. A Joelma do Calipso, todos ficaram em silêncio. Irmã, me arrepia de falar o que aconteceu após aquele dia. O que aconteceu, irmão? Isso, eu nunca tive a oportunidade de te falar. Eu falei uma vez só que o Gilberto Barros, o olho dele lacrimejou, porque ele conhece a palavra de Deus. E ele falou, irmão, é forte o que você está dizendo, mas ele se calou e também não entrou em detalhes. Passaram exatamente 15 dias, acabou o casamento da Graciane Barbosa, acabou o sabadaço, a Lacraia morreu, o Amado Batista ficou um bom tempo sem ir para a televisão, a Joelma se desligou da empresa do Gilberto Barros, e o programa sabadaço acabou, saiu do ar. Não, ninguém entendeu nada. Não estou dizendo, veja bem, que foi por causa que o Serginho pegou a Bíblia e leu, não estou dizendo, mas ali é como se houve um mover que eu, fora do meu entendimento, do conhecimento que hoje eu tenho, que não é grande, mas hoje eu tenho um bom conhecimento da palavra do Senhor, houve uma blasfêmia ali. Não digo que foi por parte do Serginho, porque ele utilizou a palavra de Deus. Mas naquele momento ali muitos brincaram, muitos zombaram, e com a palavra de Deus não se zomba, não se brinca. Ele leu ali um salmo, eu creio que não foi uma brincadeira, porque eu conheço o Serginho, ele jamais brincaria com a palavra de Deus. Também não posso julgar quais daqueles que estavam ali dentro, que duvidaram. Mas o mover de Deus pode acontecer a partir do momento de uma brincadeira que alguém possa fazer dentro de qualquer mês. Com certeza. Dentro de uma igreja. É algo tão importante que se você ali dentro tiver um poder de mídia, de massa, e você duvidar ou brincar da palavra de Deus, ele destrói tudo. Está que nem aquela pessoa que construiu o Titanic, zombou de Deus. Nem Deus afundaria o Titanic. O que aconteceu, irmãos internautas? Titanic afundou. Não podemos escarnecer do poder de Deus. Porque aquele que escarnece do poder de Deus, precede a ruína e a queda. Nunca duvide nem subestime do poder de Deus. E, irmão Adilson, e a sua trajetória? Qual foi o seu encontro com Deus? Nossa! Como que foi? Irmão! E como que você chegou até... Sabemos que você produzia ali a TV aberta. Estava em redes grandes. E como que você chegou até aqui na TV Girardi? Então, irmão, foi assim. Eu estava produzindo a Tami. Era a Tami Gretchen e as sobrinhas do funk. Que por ser, na época, esse tiozinho. E todo tio tem as suas sobrinhas. Então, nós criamos lá as sobrinhas do funk. A Tami apadrinhando, amadrinhando. Assim, o termo que quiserem usar. E ali ela estava bancando, acreditando. E produzindo também o Alexandre Frota. A parte musical. Depois eu produzi outras pessoas. O Márcio Cabeleira da Praça. O Harley. Fizemos alguns trabalhos juntos. E o Wesley Salfadão, antes de ser esse grande talento. Nós fizemos uma parceria numa música. Com o Amado Batista também. O Beto Barbosa. Enfim, uma infinidade de cantores. Então, enfim. E aquele glamour todo já estava me perturbando. Porque eu já tinha sido afastado da igreja. E de repente, adentrei naquele mundo. E o inimigo me falou dentro da igreja. Eu estava com um problema com agiotas. Uma série de coisas. Meu Deus, como eu vou pagar isso? Como eu vou pagar dentro da igreja? O inimigo falou comigo. Vou te dar em poucos dias o pagamento desses débitos. E tudo aquilo que você nunca viu. Apenas em vergonha no nome de Deus. Onde eu vou te colocar, você vai de terno com a Bíblia. Por isso que eu ia na Band. E todos podem ver lá. Eu me senti um zinho com o terno da igreja que eu ia. Aí desgostei minha família, minha esposa. Começou a causar um transtorno gigante. Paguei os agiotas. Fui para a televisão em três dias. Em rede nacional. Só que eu vim perdendo uma série de coisas. Uma delas é o meu sorriso que eu pretendo buscar em breve. Eu já tive problema na infância com, tomei muito antibiótico. Mas inacreditavelmente, após, quando eu adentrei na mídia, meus dentes começaram a ficar quebradícios. E começou a quebrar, quebrar, quebrar. E até hoje é um tratamento caro. E estão se quebrando, 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 quebrando. Eu tive essa enfermidade. Tive outras coisas que aconteceram. Alguns atentados também. Porque quem trabalha com dinheiro, essa coisa toda sai da noite, na balada. É perseguido, muito perseguido. Tudo isso acontecendo, o melhor dia, eu cheguei no Alexandre Frota. E falei, Frota, eu parei. Pô, compadre, o que é isso? Pô, você vai me largar na mão? Pô, a gente está aí batalhando, tudo e tal. E aí, eu resolvi. A minha esposa falou, olha, você quer continuar? Você continua. Só que eu sirvo a Deus. Eu sou mulher de Deus. Eu até admiro o que você faz. Só que, siga o teu caminho. Eu não vou te proibir. Mas vá sem eu e o teu filho. Aí, mediu na parte doida. Aí eu falei, meu Deus. É uma insegurança que eu tenho. Não tem segurança nenhuma. Até lá, não é como hoje, com os MCs, aí ganha muito dinheiro, né? Era uma época muito sofrida. E outras coisas que aconteceram, eu falei, Frota, eu vou para a igreja. Aí ele falou para mim assim, compadre, tu está brincando comigo, está de sacanagem. Perdão o termo de sacanagem. Eu falei, estou falando sério. Então, o que tu precisa para servir o teu Deus? Eu falei, eu quero montar um estúdio, necessito de um microfone, total, picatom no celular. O Jean, que hoje é o suplente dele lá em Brasília. Não sei se você fala suplente, está junto com ele, né, em Brasília. Hoje é até uma academia na Chácara Flora, né, em Cotia. Jean, ó, o tiozinho está precisando aí de uma placa de áudio, um microfone. Vê tudo o que ele precisa e pode comprar. E até hoje está lá. A placa de áudio, um microfone. Meu Deus, ele foi um instrumento de Deus na sua vida. Ele plantou, Frota. Plantou na sua vida. Plantou, eu agradeço muito a ele. Ele tem aquele jeito loucão, doidão, mas é uma boa pessoa. É uma boa pessoa. E aí ele falou, compadre, olha o que ele falou. Tu vai mesmo? Vai me abandonar. Eu falei, vou. Então, se tu brincar com Deus, eu te quero. Olha que palavra forte, hein. Não é evangélico. Não, mas é que ele queria. Foi instrumento de Deus, mas tem temor a Deus, né. Se tu brincar com Deus, eu te quero. Ele falou desse jeito. Então, irmão Adil, que maravilha. Você teve um chamado de Deus. Tive, tive um chamado. Você atendeu o chamado de Deus. Isso. E eu creio que Deus tem o propósito de você voltar novamente, para levar a boa semente no meio da mídia novamente, na mídia aberta. A mídia, inclusive, eu já estou levando, assim, direto e indiretamente, porque dentro do Estúdio Zirad, que é um humilde espaço, né, mas com uma grande diferença, eu já gravei mais de 430 cantores. Olha, gente, que maravilha, hein, Internato? Aí, vamos dizer, então, o ex-MC Tiozinho, o Adilson Zirad, está milionário, está rico. Não, porque desses 430, se os, se 430 eu cobrei, não, dos 430, o máximo que eu cobrei foi os 30. Os 400 foi acreditando nas pessoas. Mas Deus vai acrescentar para você. Amém! Nunca passei por uma. Vai acrescentar para você e vai chegar o tempo da honra, vai chegar o tempo da exaltação, porque o nosso trabalho no Senhor não é só. Isso. E quando nós semeamos na vida do irmão, quando nós semeamos para aquele que necessita, Deus é de volta para nós. E apóstolo, sabe uma semente que eu plantei, que eu sou muito feliz em ter plantado, para o Carlos de Nóbrega, né, o da Praça? O Carlos Alberto de Nóbrega. O Carlos Alberto de Nóbrega. Nós fizemos um filme, está na internet, eu, a ex-esposa dele, que é a irmã do Márcio Cabeleira, aquele da Praça, junto com o Frota, que foi o especial do Batman, que nós fizemos no final do ano de 2009 ou 2010, no SBT, na cidade cinematográfica, lá de dentro do SBT. E lá dentro, eu já não estava mais com o Frota, só que ele me convidou. Você não quer participar aí, ganhar, fazer um ponto e tal? Eu participei de várias cenas, né? E lá dentro, Deus me incomodou para falar com o Carlos Alberto de Nóbrega. Deus me incomodou. E ele, muito humilde, ouviu a palavra. Ouviu a palavra, se emocionou, me abraçou, me agradeceu. Prossegui, eu não sei se ele prosseguiu, porque eu não sei da vida pessoal dele, mas foi plantada uma semente. Quem diria eu, no dia de hoje, chegar até a ele e falar, posso falar de Deus para você? Talvez ele não me atenderia. Verdade. Mas devido ao momento, àquele acontecimento, tudo aquilo ali. Foi o momento que Deus preparou. E para o Frota, eu falei também de Deus. Glória a Deus. Muitas vezes, né? A boa semente foi plantada, ela vai gerar frutos. Justamente. Fora outras pessoas que passaram por a minha vida, eu sou grato a todos. Estamos aqui na produção da TV TR Rosa Saron. Uma produção independente de uma TV web muito legal, até porque TV web hoje cresceu muito. O sucesso hoje sai da TV web para as grandes TVs. E sou muito grato a você, né? E eu agradeço. Obrigado. Eu creio que os internautas estavam curiosos por conhecer. Amém. Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade. No baixo de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amagas Mas no fim tem o sabor do mel Eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução Até a nascença se lhe clama e Deus atende Lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos Você é um escolhido e a sua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar da síntese no pó